a engenharia de cardápio para vários pratos se o seu equipamento hoje trabalhar só com um único formato de prato você pode ter dificuldade por exemplo se você trabalha hoje com um engenheiro de cardápio sua fritadeira por exemplo você é uma vez que trabalha com fritadeira na verdade maioria não a minoria que trabalha com fritadeira e tacho que não sabe o que está fazendo e tentando reinventar a roda fazendo umas cagadas no mercado aí que acontece é você ter um engenharia de cardápio com vários pratos ele vai estar diante do seu equipamento para você ter engenharia você precisa ter um equipamento que permita ter engenharia por exemplo se você trabalha com tacho aquele tacho redondo que é feito para pastel aí você não quer trabalhar com batata mesmo que é para pastel eu quero carregar eu quero fazer batata porque eu minha cabeça disse que é isso que é o certo então tudo bem sua cabeça diz isso aí você vai fazer o seguinte trabalhar com batata palito com tacho você vai perder muito dinheiro você vai perder muito dinheiro mas para você trabalhar com batata chips por exemplo batata já não é um problema se é para você trabalhar com batata palha já não é um problema mas batata espiral é um problema batata palito é um problema a batata recheada é um problema a recheada frio é um problema então rústico é um problema então tudo que tem massa trabalhar com tacho é impossível tá por duas coisas porque ele rebenta a qualidade do produto e segundo pela capacidade de produção já batata palha e chips trabalhando com tacho dá para você fazer você consegue trabalhar porque é um processo mais rápido você consegue fazer esse trabalho e ganha dinheiro só que não é tanto quanto deveria não é tanto quanto poderia não é quanto tanto que que fariam com que o seu negócio valesse realmente a pena então para você mas eu tô começando não sei o quê ó o que a gente vai falar daqui a pouco para você trazer esse retorno de volta para o seu bolso você vai ver que não tem essa de tô começando o negócio funciona vocês estão vendo aí todo mundo trabalhando gerando resultado entrando receita de dinheiro no bolso deles o dinheiro está retornando para o bolso então fazer o investimento às vezes no começo é um pouquinho mais audacioso e audacioso para um é muito esse número que eu vou falar agora para alguns é muito pronto é pouco e tá tudo bem com isso mas você investir entre 3 e 5 mil reais isso não é muito porque é possível que você pode com todo esse investimento do seu bolso e em duas semanas em duas semanas dinheiro já está no seu bolso novamente E aí